A canoa não se la... Eu vou lá Eu chego Camisa, calça Blusa, boné Óculos e cachaça Vai pra algum lugar, Mariouso? Eita! Hum... Tipo assim Pois é, menina, então Como é que eu posso te dizer? É assim Eu fui convocado Ué, convocado pra quê? Então, sabe o que é? Eu fui convocado Numa missão Urgente, assim Pela Força Nacional, sabe? Do dia 28 De fevereiro, né? E até 6 de março Convocado? Isso! O Estado Islâmico Pretende acabar com o mundo inteiro Durante o carnaval no Rio de Janeiro O quê? Isso, isso mesmo Os convocados Eles vão ficar disfarçados tipo assim De folião, sabe? Aí vai ficar disfarçado assim Entre os blocos As avenidas, os camarotes Pra gente tentar Descobrir, né? Os terroristas, né? Pra desarmar eles Terrorista, Mariouso? É isso mesmo Eu vou te pedir um favor Pelo amor de Deus Não tente me ligar Pois o Estado Islâmico Ó, tá de olho em tudo Eles vão poder Te rastrear Se caso acontecer Isso vai ferrar com tudo Eu tô falando isso aí Pro seu povo bem E pro bem do Brasil E do mundo, né? Outra coisa Qualquer coisa Que você ouvir Envolvendo o meu nome Não acredite Porque isso aí Pode ferrar com a missão Mas, assim Se tudo correr muito bem Assim Se Deus quiser Corte a filha de cinza Eu volto E vai correr tudo bem Tá bom? Eu te peço uma coisa Por favor Olhe por mim E vamos ver Se tudo vai correr muito bem Tá bom, meu amor? Obrigada Eu te amo Ah, entendi Tá bom Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma oração juntos Pra você aí nessa missão? Não, não Claro, claro não Tem toda a razão Oremos Senhor Conceda uma viagem segura e tranquila Para o meu marido Amém Proteja-o de toda a ansiedade e pressão Amém Torne-o impotente a caso alguma mulher o queira E se ele pretender me enganar Que sua amante morra E se ele quiser cometer adultério Não deixe voltar Que morra por lá mesmo Amém, Marilson? Amém? Amor Quer saber? O mundo é que se dane Se for pra morrer Eu vou morrer aqui do seu lado O... 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 Obrigado.